Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar de um outro planeta Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar de um outro planeta Hoje 30 de junho de 2020, vejo que belo que o sol Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá contar Em sua nova casa que abriga agora Trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis um dia E a vida que havia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar Por que os astrônomos diriam se tratar de um outro planeta Não digo que não me surpreendi Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá contar Em sua nova casa que abriga agora Trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu só queria te contar Eu fui lá fora e vi dois sóis um dia E a vida que ardia sem explicação Seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora Trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis um dia E a vida que ardia sem explicação Explicação Não tem explicação Explicação não Não tem explicação Explicação não Não tem explicação Explicação não 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 Tchau, tchau. Tchau.